E por que vindo aqui a Urense? Vim porque a minha irmã já estava aqui, é casada com galego, tem filhas galegas. E eu vim aí, conheci meu marido, casei também com galego. E onde estamos agora? É uma tenda que eu abri para a família. Trabalhei 12, 15 anos. Ali, em Brasil? Não, aqui. Cuidando de pessoas maiores. O meu último trabalho tem dois anos, que faleceu o meu refe. E o que se vende nesta tenda? Todos os produtos do Brasil. Pavas, café, harinha, chocolates, gelados, sumos, refrescos. Quando abriu esta tenda? Dia 20, de janeiro. Você acaba de abrir? Sim. Como era a sua vida em Brasil? Em Brasil também trabalhava. Tinha uma tenda de roupas. Quantos filhos tinha? Tio quatro. Tenho só uma aqui. Tive filhos aqui. Foram ao Brasil, casaram. E só está minha filha agora comigo. Tenho três netas galegas e dois netos brasileiros. E a situação ali como está? Bem. Para quem tem trabalho está bem. Mas eu não gosto mais de Brasil. Não, me acostumei aqui. E já se fixou aqui o clima de aqui, as costumbres de aqui, a gastronomia de aqui? Tudo. Sim. No começo, cheguei, me adaptei a comida, depois acostumei. Agora já estou acostumada. Com o frio, com tudo. Qual é a sua comida favorita galega? Cozido. E qual é a comida favorita do Brasil? Do Brasil? Há tantas beijoadas, peixe na telha. Há várias. E está tudo rico. Vai ao Brasil a menudo? De três em três anos. Dois em dois anos. Se você tivesse que poner uma frase que a defina, como se definiria? É sucesso. Éxito. Sim, é. O que mais lhe gusta de Ourense? A calma. A tranquilidade. Antes, quando eu cheguei, era mais tranquilo. Ali no Brasil, onde vinha você, é tranquilo ou não? Onde eu vivia, sim. Eu vivia mais assim, tipo se fosse um povo. Mais tranquilo. E o Brasil é muito grande. O que menos lhe gusta de Ourense? Não tenho que me queixar, não. Não sou muito de passeios. Não? Não. A aficiência? Só caminhada. Caminhada? Caminhada, sim. Como é agora a sua vida? Contento. Vamos indo. Um sonho? Seja bem, saúde, não? Que vai bem. Que isso é base para minha filha, para minhas netas. Que vai um negócio bem. Vamos a fazer um pequeno test de Ourense minha, galeguidade, também curiosidades do Brasil. Típico do Brasil. Pousada, águas quentes, que é térmicas. Você tem que elegir pousada ou termas de Outariz. Pousada. É, é do Brasil. Lugar preferido em Ourense. Para ir, nas termas. Palabra em galego. Vamos dizer pulpo. Pulpo? Sim. Pois pulpo em galego diz polvo. Monumento de aqui de Ourense. A ponte do Milênio. Está moi linda. O patrón de Ourense. É un santo, não? Martí. Martín, São Martín. Augardente ou Caipirinha? Nenho dos... A Caipirinha, sim. Entroido ou Carnaval? Carnaval. Picaña ou Terneira Galega? Picaña. Ronaldinho ou Wicker Casillas? Ronaldinho. Zamba ou Muñeira? Zamba. Cristo Redentor ou Santo Cristo que lle crecen as barbas? Cristo Redentor. Brincadeira ou Retranca? É tempo. É tempo.